A pandemia mundial da covid-19 deixou em evidência a fragilidade dos sistemas de saúde e dos governos para dar respostas tanto sanitárias como econômicas diante da crise que foi aprofundada pelo novo vírus. No entanto, existe uma outra população ainda mais vulnerável nesse período. São os refugiados. Segundo a agência da ONU, Acnur, existem cerca de 25 milhões e 900 mil refugiados em todo o mundo. São pessoas que foram obrigadas a deixar o seu país por conta de algum conflito armado, político ou mesmo por sofrer alguma ameaça direta contra a sua vida. E a maior parte dos campos de refugiados sofre com a falta de recursos e com a superlotação. Segundo o levantamento da Oxfam, cada torneira num acampamento de refugiados é usada em média por 250 pessoas. Sem acesso a água e sabão é quase impossível garantir a higiene e barrar o contágio do novo coronavírus. Apesar de não divulgar dados oficiais sobre pessoas infectadas nos acampamentos, Acnur lançou uma campanha para arrecadar doações que vão contribuir no atendimento médico e na prevenção ao vírus entre os refugiados. Existe uma dezena de etnias e nacionalidades nessa condição, mas duas chamam a atenção. Os sírios e os palestinos. Os sírios representam o maior contingente de pessoas em situação de refúgio na última década. Segundo o Acnur, 6 milhões e 700 mil pessoas foram forçadas a deixar a Síria por conta da guerra. Ainda entre aquelas que ficaram no país, cerca de 13 milhões de pessoas dependem de ajuda humanitária para viver. 40% são crianças e adolescentes. Já os palestinos são o povo refugiado mais antigo do mundo. As primeiras pessoas foram expulsas da sua terra natal ainda no final da década de 20. Depois de estabelecida a criação do Estado de Israel em 1948, a ONU também criou a Agência para Refugiados Palestinos em 1950. Hoje, existem cerca de 8 milhões de palestinos nessa condição de refúgio, quase o dobro daqueles que ainda seguem no país. A condição de vida das pessoas varia muito de acordo com o país em que foram acolhidas. Certamente, as que estão em maior condição de vulnerabilidade são aquelas que vivem na faixa de Gaza, um território que segue em disputa entre as forças militares israelenses e as organizações políticas palestinas. Nessa região, que é habitada por quase 2 milhões de palestinos, estima-se que 70% da população vive em situação de pobreza. Isso porque essas pessoas são privadas de acesso a água, combustível e medicamentos por conta de um bloqueio imposto pelo governo de Israel. Tanto no caso dos sírios como dos palestinos, os estados que acolhem essa imigração deveriam ser responsáveis por garantir todos os seus direitos. No entanto, a realidade não é bem essa. Muitos refugiados são proibidos de exercer suas profissões, sofrem com a xenofobia e têm dificuldade de retomar sua vida nesse novo país. Sem poder voltar à sua terra natal, com falta de recursos dos organismos internacionais e ONGs, aliado a essa negligência de muitos governos, os refugiados se protegem com a solidariedade internacional. Muitos refugiados são proibidos de exercer suas profissões.